Oi, ela que está com o povo, ela que é a vice, quem vai falar, quem vai falar? Fala, 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 Melha Baracho, a vice-prefeita! O muro é meu coração, a glória é a vela do neto, a glória é a vela do neto, a vida é a nova geração, Para, 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 para. Boa noite, Bairro São Francisco. É uma honra estar com vocês aqui esta noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Hoje quero pedir um voto de confiança para que eu e Abelardo Neto possamos dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido na nossa cidade. Apesar de a oposição dizer que o nosso grupo político nunca fez nada, gostaria que vocês refletissem. Se Abelardo Filho nunca fez nada, por que o povo fez ele seis vezes prefeito? Se Nixon nunca fez nada, por que ele tem mais de 70% de aprovação do povo da nossa cidade? Por isso, peço a todos vocês que nos dêem esse voto de confiança para que a gente possa continuar desenvolvendo nosso trabalho com mais saúde, mais educação, mais obras. E conto com todos vocês, a nossa luta só está começando. Agradeço a todos vocês que vieram aqui esta noite nos prestigiar. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.